Olá, o PAN News começa agora, ao vivo com os seguintes destaques. Manifestação pede o retorno das aulas presenciais em Balneário Camboriú. Município de Camboriú ultrapassa os 3 mil casos confirmados do novo coronavírus. E ainda, a Polícia Federal abre investigação contra Fabrício Oliveira por utilização de frequência de rádio sem autorização da Anatel. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao PAN News. Nós estamos ao vivo pela tela da TV Litoral Panorama, pelo site panorama.tv.br e pelo aplicativo TV Litoral Panorama. Começando mais uma semana com muita alegria, muito entusiasmo. E eu conto com a sua participação aqui no PAN News através também das nossas redes sociais. Então, já fica o convite para você seguir a gente no nosso Instagram, o arroba Jornalismo Panorama. E a gente começa o boletim de hoje falando sobre retorno às aulas. Durante a manhã desse domingo, um grupo de pais e professores realizaram um protesto na Praia Central pedindo o retorno das aulas. E o PAN News de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e lembro que mais destaques você confere no nosso Instagram com o arroba Jornalismo Panorama. Para você, uma excelente semana. Se cuide e a gente se vê amanhã. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí